E aí E aí E aí Agora falei com skin care E isso aqui Isso aqui E vou experimentar isso aqui E aí Bom, agora estou indo no mercado O que minha mãe pediu ontem E ontem não dá Menchoso Cenoura 寶 Cruz Pai Meio Com o quão Líder Pai Aí Pai 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 Gente, aqui em casa Esse dessinante é muito, muito bom Vou mostrar pra vocês Ó, ele é em bastão E ele dura muito, 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 muito mesmo Ele é bem cheiroso Aí você tem esse lacre aqui e passa Aí você vai rodando aqui e ele vai saindo Agora eu vou estudar Tô bem descabelada Foi mó bagaceira pro mercado Ontem a noite tava fazendo o resumo De uma prova que eu vou ter na semana que vem E agora eu vou terminar esse resumo Até o meio-dia Vou ficar focadaço aqui Bom, agora tá meio-dia Vou preparar o almoço Nossa, tô com a colher, hein? E vou guardar as compras que eu fiz de manhã Porque eu preciso estudar Da trajetória Eu percebi que eu tenho muita coisa E provavelmente não vai dar tempo de terminar Bom Após o almoço Estou muito cansada já Então vou preparar um cafezinho aqui pra mim Então vou usar esse resumo pra fazer na máquina Porque eu tenho muita coisa pra estudar Eu tô fazendo meu resumo A partir do texto do Gaiton Do livro, quer dizer E vocês me perguntaram aqui Até me chamaram no Instagram Pra me perguntar sobre meus resumos Se eu digito apenas E depois fico alterando eles pelo iPad Mas o que eu faço? Eu faço pelo computador Digitando mesmo os meus resumos Porque é mais rápido Eu não perco tanto tempo Porque escrevendo É claro que você absorve mais Mas eu perco muito tempo E eu não tenho muito tempo durante a semana Então eu digito o resumo Aí eu imprimo Pré-tutoria Pré-aula Porque lá Eu escrevo De fato Algumas coisas importantes Algumas coisas que eu não coloquei no meu resumo Eu só complemento o meu resumo escrevendo Junto A digitação Com a escrita E é uma forma que eu consigo absorver bastante Porque Querendo ou não Quando você escreve Você absorve um pouco mais do que digitando Isso é comprovado cientificamente Mas por meio de tempo Eu prefiro digitar Então eu uso as duas coisas Agora eu vou tomar banho Para ir para a aula Bom, gente Estou me arrumando agora Para ir para atletismo Dando um jeito no meu rosto Porque não dá para ir feia, né? Tomei um banho agora Porque primeiro eu vou para uma aula E depois para atletismo E vou chegar em casa tipo Umas horas da noite E agora são Cinco e vinte Preciso me arrumar rapidão Bom, eu vou passar Esse bronzer aqui Para dar Uma contornada Meu Deus Porque eu estou fazendo tudo bem de pele, né? Gente, minha pele está bem melhor agora Porque antes estava só Jesus Cristo na causa Sério Ó, tem algumas ainda bem grandes Mas assim, a maioria Ó Carmed de beijinhos Estou indo assim Coloquei meu cabelo preso Para ficar andulado Mas depois eu solto Cheguei na faculdade Num trânsito do caramba Cheguei E eu comendo Música É oferecer alguma coisa gostosa Um abraço no acolhimento E sempre lembrar... ...